Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Em Debate. Cabo Verde assinalou, na passada terça-feira, 47 anos da sua independência num contexto difícil de crise acumulada, com o governo a declarar situação de emergência social e econômica para angariar mais ajudas dos parceiros internacionais. Desde 2020, com o advento da pandemia de Covid-19, aliada a anos consecutivos de seca, agora agravados com a guerra na Ucrânia sem fim à vista, o país entrou numa curva descendente de crescimento, com a dívida pública a disparar, inflação e desemprego a subir. Mais de 180 mil cabo-verdeanos estão com dificuldades de se alimentarem corretamente e a população está a ver cada vez mais reduzido o seu poder de compra. Mas este é o presente neste programa. Durante uma hora, vamos lançar um olhar ao percurso do país enquanto nação independente, analisar os ganhos em alguns setores, porque não temos tempo para abordar todos, e os principais desafios que temos hoje pela frente. No estúdio comigo tenho a analista Rosário da Luz. Muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui connosco. Do outro lado tenho a politóloga Roselma Evra. Muito obrigada por estar aqui connosco também. E tenho ainda o analista José António dos Reis. Muito obrigada pela sua presença. Eu começava por si, Rosário. Apesar de muitos ainda debaterem esta questão, 47 anos depois não sei se ainda devemos perguntar se a nossa independência valeu ou não a pena. Mas cada um é livre de fazer a interpretação e a leitura que quiser. Eu preferiria perguntar já, entrando no tema, que análise vazia no percurso socioeconómico de Cabo Verde nesses 47 anos? Foi... tudo mudou. Eu acho que eu vou começar pelo fim. Há pessoas que discutem a bondade da independência por várias razões. Há miúdos que, ah, se não tivéssemos tido a independência hoje seríamos parte da União Europeia. Mas as pessoas estão a fazer análise ao contrário. Em 1960, quando começou de facto a guerra pela independência, a ação pela independência diplomática e a guerrilha, nós não tínhamos essa visão. As coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. A minha abordagem em relação ao passado é já aconteceu. A única coisa que se pode fazer com o passado é usá-lo para aprender, para entender o presente. Portanto, eu acho que a abordagem que nós devemos ter à independência não é valeu a pena, porque qual foi o custo de oportunidade, nós poderíamos ser agora cidadãos europeus, nós poderíamos não. Valeu a pena, porque naquele momento Cabo Verde vivia uma situação deplorável. É preciso contextualizar o acontecimento. Sim, e Cabo Verde vivia uma situação de miséria perpétua sobre o domínio colonial. O domínio colonial português foi violento noutros sítios, não foi tão violento em Cabo Verde, mas foi negligente. Cabo Verde não se sustenta. Cabo Verde é um país que começou globalizado, aberto ao mundo. Quando a Ribeira Grande de Santiago falhou, Cabo Verde voltou-se para dentro. E dentro nós não conseguimos alimentar uma população alta. Portanto, a cada seca a população era reduzida. E a administração portuguesa pura e simplesmente ignorou este processo ao longo de 500 anos. Ao longo de 47 anos de independência. Nunca aconteceu. Já tivemos secas igualmente devastadoras. E a fome foi evitada. Nós temos agora uma situação que já nos põe em alerta, que é a insegurança alimentar. Mas nós temos que contextualizar isto também. A insegurança alimentar é uma coisa terrível. É aquilo que pode ser, no momento agora, é uma coisa terrível. Mas antes não era a insegurança alimentar. Antes era a fome. E havia períodos de fome em que metade da população cabo-verdeana morria. Gente velha já me chegou a dizer que tinha medo de abrir a porta, porque diariamente, na rua, dava-se com cadáveres de famintos que vinham morrer em busca de socorro à cidade. As famílias... Eu acho que quem não viu... A minha avó... A minha mãe nasceu em 1940. Foi num ano de grande fome. E a minha avó, portanto, já adulta, já à espera do segundo filho, ela tinha uma memória muito viva. A minha mãe passou em criança. O meu pai também passou em criança. Mas a minha avó tinha uma memória muito viva da grande fome de 40 e das fomes que se sucederam. Portanto, eu acho que as novas gerações não vêem até que ponto era imediato resolver aquela situação. Até que ponto era imediato resolver aquilo que era a negligência da administração portuguesa. E ter um cabo-verde que era gerido para os seus próprios habitantes. E mal ou bem, nós podemos discutir toda a governação de cabo-verde desde o início. O que é certo é que com as mesmas condições climáticas, nós nunca tivemos uma situação de emergência tão grave como tínhamos durante o colonialismo. Só isso já diz sim. Valeu a pena. José António. Sim, eu penso que, para não fugir o comum nessa problemática, penso que a independência de cabo-verde constituiu o primeiro passo para a afirmação de cabo-verde, não só como Estado, mas também como um povo com a sua identidade, senhor do seu destino. Portanto, essa dimensão identitária do povo cabo-verdeano é marcada, sobretudo, pela conquista da independência. E, naturalmente, se a independência é o primeiro passo para essa afirmação, naturalmente que há desenvolvimentos que nos trouxeram até aqui. E eu penso que, de uma maneira geral, o que se fez, portanto, as sucessivas gerações de cabo-verdeanos, no sentido de viabilizar a própria independência, de permitir que houvesse um desenvolvimento no sentido de satisfazer as necessidades dentro daquilo que é possível aqui em cabo-verde, que é possível tirar uma síntese em termos de que valeu a pena, direi que todos os indicadores, se pegarmos nos indicadores de 1975 e compararmos com os indicadores atuais, embora que haver isso seria inevitável, porque cresceu a população, cresceu a economia, cresceu a população estudantil, cresceu o número de famílias, cresceu tudo. Naturalmente que a expressão de hoje do nosso crescimento vem por arrastamento pelo crescimento de todos esses elementos que citei. Concluindo, eu penso que, inquestionavelmente, a independência valeu a pena, sobretudo porque, com a independência, passamos a ser dono do nosso destino. Roselma. Bom, eu vou também colaborar, estar de acordo com os dois intervenientes, acrescentando alguns detalhes. Eu acho que nós não podemos perder de vista que a ver teve uma história de mais de 500 anos de colonização. E todo o processo de colonização é um processo bastante violente e bastante agressivo. Para além da questão da fome, este país não tinha direito a uma história. Então, eu acho que a independência simbolizou mais do que um marco para Cabo Verde a se firmar como nação. Simbolizou o início da tentativa de um povo se formar e se manifestar como uma pátria com capacidade de andar para a frente. E se compararmos com toda a África portuguesa, Cabo Verde é o único país que, de facto, progrediu com a independência. Se independência significou, de facto, progresso. Se pegarmos, de facto, todos os indicadores de saúde, educação, os mais vitais para um Estado, Cabo Verde destoa de todos os demais. Só um pequeno detalhe para a gente ter ideia. Por exemplo, Cabo Verde, em 1975, tinha 29 médicos. 29, por uma população de quase 300 mil habitantes. Cabo Verde era um país de desdentados e famintos. Um terço da população de Cabo Verde, no período colonial, morreu de fome. Então, eu acho que é muito, é incoerente fazer uma questão, se valeu a pena, hoje, visando também um olhar com a União Europeia como ampar para a solução de Cabo Verde, quando, naquela altura, Cabo Verde não tinha condição mesmo de sobreviver, se não fosse pela independência. Eu acho que a independência foi necessária para esse povo continuar a viver. Se não tivesse tido a independência, acho que não estaríamos nem aqui hoje. A situação, porque o país passa hoje com estas crises, se calhar é o que leva muitas pessoas hoje a questionarem, porque dizem, pegando no ideário de Amílcar de Cabral, de nada vale a nossa soberania, a nossa liberdade, se não pudermos oferecer às pessoas melhores condições de vida. Quando olham para o cenário que temos hoje, se bem que é um contexto estrutural e internacional, não é só nosso, com 131 mil pessoas em situação de insegurança alimentar, poderíamos estar num patamar de desenvolvimento mais resiliente para fazer face a esse tipo de choque, por exemplo, com esses anos de independência? Eu acredito sim. Eu acredito que a gestão em Cabo Verde tem sido bastante mão aberta. Há muitas torneiras abertas. Acho que a nossa gestão não foi muito rigorosa, sobretudo a partir da abertura política, em 91. Eu estive a ler uns documentos para fazer uma cabra para este programa e eu vejo que a governação, a partir de 75, claro, eram outros desafios. Pretendia-se naquela altura que as pessoas tivessem comida para comer, para que o Cabo Verdeano não morresse de fome, para que o Cabo Verdeano passasse a ser um povo alfabetizado, com educação e com saúde. Mas eu acho que em Cabo Verde nós temos uma tendência a desperdiçar. Temos uma tendência a desperdiçar aquilo que temos conseguido também com a generosidade, quer dos doadores e também da nossa diáspora. Porque eu acho que temos que fazer um exercício que é o seguinte, a gente tem que pensar Cabo Verde num ponto que a gente tem que pensar assim, vamos imaginar um Cabo Verde onde não existe GAU, Grupo de Apoio Orçamental, nem diáspora. E nós temos uma tendência aqui em Cabo Verde, que é coisas que, por exemplo, eu não entendo, que há coisas muito mais prioritárias na área, por exemplo, de saúde. Eu ir num hospital encontrar um raio-x para fazer e depois a gente olha uma realidade onde nós temos governos não só gordos, mas que gastam bastante em bens que eu acho que são fúteis. Não são prioritários. Não são prioritários. A gente vê essas câmaras municipais com carros de alto padrão que têm gasto grande numa realidade onde as distâncias são curtas. A gente tem que pensar, às vezes, nem naqueles serviços... E isto desde sempre, não é de agora. Mas eu acho que piorou, porque eu acho que havia um sentido de construção que essa geração que depois veio não conseguiu e que a gente tem que pensar descomplexadamente o que é que está a falhar. Que no meu caso, eu acho que há uma distorção da questão da liderança. Acho que há muita gente a conseguir chegar em posições de liderança bastante fortes, mas não tão preparadas porque, ao invés de virem com o espírito de entrega... Porque quem vem para o serviço público, quem vem para exercer, vem com o espírito de entrega e desinteresse. E não vem fazendo cálculo. Não faz cálculo. O que é que eu vou ganhar? Com quanto eu vou sair? O que é que eu vou construir? Eu acho que em Cabo Verde nós precisamos fazer um debate de como é que gastamos o dinheiro do que recebemos, também da diáspora. E isso também tem que refletir até na nossa vida privada, porque tendemos a ir para o excesso. E eu falo muito isso vendo até a minha realidade pessoal, que às vezes as pessoas acham Ah, tu és mão fechada. Não tem a ver com... A gente tem que tentar levar uma vida frugal. O que é que é viver com o necessário. E nós aqui em Cabo Verde é só vermos, por exemplo, um coffee break. Tem de tudo. E quando a gente vai para países industrializados ricos, é uma torta e um chá. Eu acho que nós habituamos tanta ajuda que perdemos a noção do que é que é prioritar para este país. O que é que é vital. E temos que passar para essa geração que está a vir, que Cabo Verde foi construído com dificuldade. Não foi tudo de mão beijada. Houve muito esforço. Acho que houve lideranças comprometidas em reduzir a pobreza, que ela é. Uma coisa que podemos ver em indicadores. Nós deixamos de ser um país com um nível de pobreza bastante considerável. Estamos a dar os passos. Mas eu acho que temos que pensar num futuro onde a resiliência, de facto, possa existir e que nós possamos dar conta de pagar as nossas contas por nós. Nós temos que viver com aquilo que produzimos e não esperar pelos outros. E sinto que às vezes nós tendemos, veio a pandemia, sim, agora temos a crise da Ucrânia, mas a gente tem que pensar. Essa despesa aqui vale a pena? É imediata? É importante? Temos que priorizar. E temos perdido um pouco, a meu ver, um pouco o trilho. Rosar, partilhas desta opinião da Rosarma? Eu partilho da opinião no sentido de é isso que está a acontecer. Eu discordo do porquê. Nós não nos perdemos. Quando a independência... A independência foi uma geração que saiu de uma luta real. Eles foram para o Marte, os meus pais estiveram na cana de intestinidade, houve gente aqui que correu risco de vida para a independência nacional. Então o que é que acontece? Tu tens um compromisso com o desenvolvimento do país que é real. Tu queres que as pessoas tenham escola, tenham saúde, tu queres realmente o desenvolvimento do país, é a tua medida de sucesso. De repente vem a abertura política e vale tudo para manter o poder. Cabo Verde viciou-se nas ajudas, mais uma vez, no princípio. Nós queríamos que a geração da independência, digamos assim, tinha problemas imediatos. Se vier uma cerca, como é que nós sobrevivemos? Os portugueses não negligenciavam. Nós, como nação soberana, conseguimos ir à comunidade internacional e conseguir ajudas. As ajudas alimentaram, educaram, construíram escolas, artilharam hospitais e tudo o resto. O problema não foi a utilização das ajudas nesse primeiro momento. O problema foi o Estado ter-se viciado nas ajudas como a única forma de crescer e de existir. Por um lado, não foi de todo inocente, porque se nós vivemos de ajudas, o Estado é que controla tudo. O Estado é que dá as ajudas, o Estado é que distribui as ajudas, o Estado é que controla a economia. Numa economia privada, as pessoas ganham salários pagos por privados, não têm qualquer compromisso com o Estado. Portanto, o Estado perde poder. Não foi inocentemente, não foi à toa, não foi dissidentalmente, que o Estado se viciou em ajudas. O Estado viciou-se em ajudas por uma economia completamente dependente de ajudas. É uma economia completamente do Estado, dependente do Estado. Não há empresários com empregados capazes de fazer, por exemplo, uma atividade cívica forte. O que tu tens é empregados do Estado, inclusive a própria classe jornalística, que depende completamente do Estado, depende completamente do poder. Portanto, nós não podemos pensar que foi acidental, foi deliberado e foi maléfico. Isto é uma coisa. Quanto à nossa ideia de que estamos a gastar demais, esta economia do Estado tem um problema grave. É que, precisamente, eu saio da faculdade, eu saio do liceu, onde é que eu me vou empregar? Qual é a empresa que me vai pagar um bom ordenado? Quantas empresas é que me vão permitir ter uma carreira? Só o Estado. Portanto, é um bocado de ingenuidade nós pensarmos que as pessoas vão chegar ao poder com a mesma mentalidade generosa de dar que faziam antigamente. Antigamente, esse compromisso com o desenvolvimento de Cabo Verde era parte do sentimento de sucesso. Agora, o sentimento de sucesso é a própria boa vida que o Estado dá. Qual é a empresa que me vai permitir tantos incompetentes que nós vivemos no Estado? Qual é a empresa que vai pagar esses incompetentes os ordenados que eles ganham no Estado? Que lhes vai dar esse carro à porta? Que lhes vai pagar combustível? Tu tens que competir numa economia privada muito pequenina para tu teres o mesmo grau de bem-estar. Portanto, o que acontece? A política é a saída. A política não é a saída para o compromisso com o país. E os compromissos com o país vão ficando para trás? Vão ficando para trás porque as coisas aconteceram ao longo de 47 anos. As pessoas vão se viciando, as organizações vão se viciando, o Estado vai se viciando. E já é possível reverter esta situação a tua opinião? É sempre possível. Ah, mas aí é que está. Quando nós falamos da independência, nós falamos de um processo. O que aconteceu em 1975 foi a nossa independência política. Aquilo que nos permite estar nas Nações Unidas. Aquilo que nos permite exercer a nossa soberania, ter a nossa política externa, ter a nossa moeda, etc. Mas a independência continuou um processo. Depois disso, havia que ter a independência económica. Se não houvesse GAL, como disse a Rosalma, se não houvesse a diáspora, nós tornávamos a morrer de fome. Porquê? Porque a ideia que o primeiro-ministro tem de gestão de crise é precisamente mobilizar a comunidade internacional, as ajudas internacionais. Portanto, somos independentes politicamente, sim, economicamente. Ainda não. Jean-Torne. Poderíamos ter criado mais resiliência nestes 47 anos de independência? Claro que sim. Claro que poderíamos ter feito mais e melhor. Contudo, temos de ver para as vicissitudes próprias do nosso país. E eu costumo não comparar as gerações em termos de desempenho ou em termos de comprometimento. Porque cada geração transporta, enfim, as suas características e especificidades. E também cada geração dá a sua contribuição. E eu penso que analisar o percurso de Cabo Verde, nos primeiros 15 anos de construção de um Estado, em que o Estado era e tinha, se calhar, de ser o senhor de tudo. Das empresas, dono das pessoas e dono de praticamente tudo, do comércio, etc., etc. Naturalmente que, com a abertura política, há uma transformação clara e há também uma função clara de um Estado diferente. Portanto, um Estado que procura não controlar. Agora, temos, de facto, um problema de base. Nós, no nosso processo histórico, nós não tivemos, por exemplo, uma burguesia forte a nível agrário. Nós não tivemos revolução industrial para criar uma classe brutariada e um capitalismo nacional que pudesse, de alguma forma, ombrear com o Estado. E, naturalmente, face a essas limitações objetivas, infelizmente o Estado é onipresente em Cabo Verde. Há alguma atuação do Estado no sentido de subtrair, de eliminar a existência do setor privado? Não. Penso que, inclusivamente, há políticas de promoção de incentivo, no sentido de incrementar o desenvolvimento do setor privado. Todavia, o país tem limitações objetivas no sentido de afirmação do próprio setor privado. Eu acho que o que, de facto, aconteceu, e, contrariamente àquilo que a Roselma disse, de que, a partir de 1991, houve como que, pronto, uma opção no sentido de se descomprimeter com Cabo Verde ou com os Cabo Verdeanos. Eu penso que... Eu não falei isso. Não, não foi exatamente isso que eu falei. Eu falei em termos de exercício... Há menos compromisso. De gestão. É gestão. Não. Isso é completamente diferente. Foi ela que falou. Eu falei em termos menos compromissos. Não, por favor. Eu falei em gestão. Então é assim. Houve uma austeridade no período anterior que eu falei que a gente não encontra no 91. Quer dizer, o Estado começa a abrir e, claro, a gente vê isso, a gente pega a folha salarial da administração pública e vê quanto é que o médio ganhava e como é que aquilo extrapolou. E, claro, isso tem impacto. Mas eu não falei isso. Bom, ok. Desculpa, Alainton. Pois, em 91, e a partir de 91, ocorrem, de facto, mudanças significativas. Eu penso que é a partir de 91 que há um compromisso no sentido de introduzir medidas, por exemplo, como o esquema de proteção mínima que não existia em relação, portanto, às pessoas idosas. Portanto, essa medida é uma medida extraordinária do ponto de vista de cobertura relativamente as pessoas com doença, portanto, pessoas com invalidez e pessoas na situação de velhice. E eu acho que poderíamos ter feito mais. Acredito que sim. Mas eu acho que não se pode, não se pode, vá lá, de uma forma intencional, atribuir aos que, enfim, deram, eu penso que, e acredito que sim, deram o melhor de si para que, do facto, o país prosseguisse o seu caminho. E é bom pegar também nos indicadores e não ficarmos, e não ficarmos, vá lá, na mera afirmação. É só verificar em 91 quantas escolas secundárias tínhamos e quanto passamos a ter a partir daí. É só ver, em termos de rendimento per capita, o que é que havia na altura, o que é que passou a haver. Eu penso que é a partir dos indicadores concretos, precisos, é que devemos fazer a avaliação o quanto mais possível em termos objetivos e não na mera afirmação retórica. Não, eu acho que os indicadores indicam exatamente que Cabo Verde progrediu. E a gente pega os indicadores em todas as áreas, saúde, educação, previdência social, como o senhor falou, que passou a ser uma coisa que nós não estávamos acostumados, porque eu acho que só a partir de criação do Instituto de Previdência Social passamos a ter uma cobertura e os indicadores indicam um aumento gradual, um progresso de Cabo Verde desde 1975 até os dias 2. Se me permitir, se me permitir, direi que em... Todos os indicadores indicam isso. Em 90, em 90, sim, em 90, a taxa, portanto, de pobreza era de 49%. Exatamente. Portanto, em 90, em 90, em 90, em 2001, situava-se em 37... 29 vírgula alguma coisa, eu acho. Em 37%. Acho que é muito... Depois, em 2015, baixou para, se não estou a erro, 26%, 26%. E agora volta ao metade. Há como que, há como que, vai lá, uma corrida de estafeta, em que sucessivos governos foram reduzindo, portanto, a situação... Eu acho que o colega não entendeu a posição que eu quis colocar. Eu acho que é um comprometimento das lideranças em fazer progredir Cabo Verde. Agora, eu acho que há uma postura em termos de escolhas e prioridades. E, claro, isso vai variar do tempo também no tempo. Cada ciclo eleitoral mudam-se as prioridades. Sim, as prioridades mudam e também, como disse a Rosário, o Estado passou a ser também a galinha dos ovos de ouro, não é? Agora, esta questão do Estado passar a ser a galinha dos ovos de ouro compromete, de certa forma, a cidadania do Cabo Verde. Óbvio. Porque o povo deixa de expressar livremente o que quer porque fica comprometido entre o verde e o amarelo, sobretudo porque o que está em causa aqui é a pesada bipolarização política que temos aqui em Cabo Verde. Eu gostaria de repor algumas coisas aqui. Eu acho que parte do nosso problema, em termos de discussão do passado, e até que ponto ele é instrumentalizado pelas críticas de interesse aqui em Cabo Verde. Se não me engano, o doutor José António dos Reis era parte do governo em 1991. Foi, em 1991. Em 1991. Portanto, eu não imagino que o doutor José António dos Reis tenha uma visão objetiva do seu governo em relação ao governo que o seu partido já tem uma luta aberta política. Portanto, o que eu acho que o Cabo Verde tem que fazer é ser honesto e parar de instrumentalizar o passado. Não há coisa mais ridícula do que a guerra das datas entre os dois partidos. O PSV acha que é dono do 5 de julho e o EPDA acha que é dono do 13 de janeiro. Portanto, o que é que nós temos ainda? São forças vivas na sociedade que batalharam a independência. Forças vivas na sociedade que batalharam a democracia. Bom, batalharam mais ou menos porque a democracia foi um movimento mundial. Aqui em Cabo Verde não houve grandes batalhas. Portanto, o que é que nós temos que entender é que o passado está lá para nós percebermos quem nós somos. O passado está lá para nós aprendermos quem nós somos. E não para as cliques de interesse que existem na sociedade fazerem o seu joguinho para brigarem pelo poder. E é isto é que está a acontecer com a independência e é isto é que está a acontecer com a democracia. Nós temos duas opções aqui. Ou esperar o pessoal morrer. Eu estou a ser bruta para nós podermos entender até que ponto isto é ser. Ou esta geração desaparece e gente que não tem uma conexão tão emocional, tão diretamente material, seja com a independência, seja com o processo, seja com a democracia, vai repensar o nosso passado e ver exatamente o que é que interessou e o que é que não te interessou. Muito mais desapaixonadamente. Mas enquanto o debate estiver na mão de gente que tem interesses pessoais e corporativos a defender com esta ou aquela data, ou em 91 ou em 75 é que foi o melhor governo e quando é que as pessoas tinham mais comprometimento, nós não vamos a lado nenhum. Nós vamos continuar. O passado não pode ser fantasiado. Ele tem que ser estudado para nós percebermos quem nós somos. Ele não pode ser fantasiado para servir os interesses deste ou daquele. Portanto, o que os caboverdianos deveriam fazer era identificar quem tem o interesse nesta instrumentalização do passado, quem vai instrumentalizar. Nós é que somos os autores da independência. Ou então nós é que somos os autores da democracia. Tirar essas opiniões de lado, porque não são de todo objetivas, não nos ajudam em nada, e pensar de facto qual tem sido a nossa história. Qual tem sido a nossa história? Mas esse é um exercício que é muito difícil de se fazer hoje em dia. Estamos a fazê-lo aqui, Nazaré. Estamos a fazê-lo aqui. Estamos a fazê-lo aqui. É parte do processo. Estamos a fazê-lo aqui. Lá fora estão todos de olhos postos a ver essa que está a dizer coisas porque é contra o PICV e aquela que está a dizer porque é contra o MPD. Mas nós temos esse processo a fazer. Nós não vamos conviver. É difícil desprender-se desta bipolarização política que se instalou em Cabo Verde. Mas ela tem que ser feita porque ela está a matar-nos. Ela está a matar-nos enquanto sociedade. Pois, é o cancro de Cabo Verde. Ela está a matar-nos enquanto sociedade. Nós estamos a vê-la aqui ao lado. Eu acho que a história é feita de narrativas. Eu acho que eu tenho a minha narrativa. Não se consegue ser objetiva nesta área. A história que nós estudamos, segundo cada historiador, traz a sua história. Eu penso que devemos ter e é necessária a humildade, de facto, para, primeiro, assumirmos que sabemos apenas uma parte da verdade. Quer dizer, ninguém tem a verdade absoluta relativamente quer ao saber, quer ao conhecimento, quer em relação à análise de qualquer situação. Portanto, cada qual tem o seu olhar, tem a sua perspectiva e ninguém é imune a influências e, naturalmente, de acordo com o seu processo de socialização, vai naturalmente espelhar na análise que faz aquilo que também foi o seu processo histórico em termos de socialização. Eu creio que as discussões devem ser feitas e eu penso que há instituições, sobretudo as universidades e instituições vocacionadas para realizar pesquisas e investigação, que deveriam, de uma forma objetiva, fazer, portanto, esse trabalho, passando por cima das narrativas, porque obedecem ao rigor científico, em função dos propósitos que cada projeto de investigação tem. Bem, eu penso que, enquanto nós aqui, que não estamos a fazer investigação científica, mas estamos a exprimir a nossa opinião, estamos a exprimir a nossa perspectiva, creio que se deve respeitar, isso é o mínimo que se deve pedir, respeitar as perspectivas de cada qual, a narrativa de cada qual, porque cada narrativa vale o que vale, vale o que vale. Portanto, não insera verdade absoluta. Isso parece-me a mim que todos nós devemos estar de acordo. Agora, pegando nos assuntos concretos, Roselva, queria dizer alguma coisa? Eu também. Não, eu acho que quando a Nazaré falou da questão da cidadania, eu queria pegar neste ponto. Repare, nós temos um país que tem uma história de colonização arraigada. Nós fomos colonizados por mais de 500 anos. E, claro, depois da colonização, nós entramos, depois da independência, num regime político que não foi um regime político democrático. Foi um regime político autoritário. Então, a nossa história de cidadania é uma história de um povo que ainda precisa aprender como viver na democracia. Das lideranças à base. É um trabalho que tem que ser feito, que já foi feito em todos os países que não foram democráticos e que eram também autoritários, mas aqui, pelas nossas dificuldades, nós ainda temos uma deficiência de cultura cívica. E a cultura cívica começa com uma coisa fundamental que aqui em Cabo Verde não temos, que é aceitar as diferenças. As diferenças, pois. É só ouvirmos uma sessão do Parlamento para vermos que nós não temos investido em nada de cultura cívica e cultura democrática. Aqui, se a pessoa pensa diferente, já é... Isso é de um atraso brutal. Pois. Se a pessoa pensa diferente, ela já é considerada, assim, um troglodita. Está a ver? Porque nós não estamos habituados a lidar. Foi uma herança colonial perpetuada pelo Partido Único e, infelizmente, também a abertura política não permitiu. Não ajudou. Não ajudou porque vieram com uma maioria qualificada. Se a gente for pegar todas as fontes baseadas em evidências, não é achismo, nós vemos uma reprodução da cultura anterior. Com a reprodução da cultura anterior, o que é que tu vais ter? Toda uma geração a pensar que aquilo que é assim. Em Cabo Verde, basta estar numa conversa e tu dizeres, eu discordo de ti. A pessoa já se coloca mal contigo. Pois. Às vezes nem falam mais. E então, eu fico às vezes a ver como é possível. Nesses seminários que eles fazem, que o pessoal fica aqui só nesse mundinho de Cabo Verde, não está habituado à discussão. Tu dizes, discordas, já és persona não grata. Aqui é preciso fazer um trabalho, de facto, de educação. E é uma educação que nós não estamos a prestar atenção. Porque Cabo Verde evoluiu com todos os indicadores que podemos pegar. O telespectador em casa pode ir no Google. O Iné tem uma bruxurinha sobre os 40 anos de Cabo Verde. E é inevitável para qualquer pessoa ver que Cabo Verde progrediu em todas as áreas. Mas não é um progresso, como é que eu vou dizer, ainda que permite dizer que este povo deu um progresso moral, um progresso cultural. Não é um progresso assim de qualidade. Porque esse próprio progresso que nós fizemos foi feito o que era possível fazer dentro das condições que tínhamos, dentro das possibilidades que tínhamos. Mas a nossa educação ainda é uma educação precária. Nós temos professores que não têm hábito de leitura. Quem não lê, não pode passar bem. A nossa educação é uma educação de baixa e ainda qualidade. Nós não dominamos nem o pensamento lógico. Aliás, no setor da educação, este é o grande desafio. É o grande desafio. Nós ficamos a abrir a boca e dizer que o nosso grande bem, a nossa grande coisa é recursos humanos, mas é só acontecer uma mudança política que a gente vê o valor dos recursos humanos neste país. Porque em Cabo Verde conhecimento não tem valor. Tu investes em conhecimento por teu próprio desenvolvimento. Porque aqui são outros critérios é que têm determinado. São as lógicas subjetivas, são as lógicas partidárias, são as lógicas das clientelas. É esse que define. Agora, o país está a tentar encontrar uma saída para sair dessa encruzilhada. Mas parece que nós não estamos a conseguir. Por isso é que parece que ficamos sempre amarrados no passado. E quando é assim, se a classe política não der exemplo, fica difícil. Porque esta questão de pensar diferente, o nosso Parlamento é um reflexo disso. Mas isso não se faz por decreto. Eu penso que é um processo cultural. E naturalmente que nós não nascemos democratas, não é? Portanto, ainda há dias o Sr. Presidente da República estava a falar da necessidade de a gente pôr em prática o liberalismo clássico, não é? No seu discurso de Cicci. Pois, de alguma forma, é uma doutrina que se assenta, portanto, no respeito pelas liberdades individuais, não é? Pela intervenção mínima do Estado no controle, portanto, quer da economia, quer dos indivíduos, não é? E naturalmente que isso é todo um processo, porque os países que hoje nós tomamos como referência, esses países tiveram no seu percurso algo semelhante ou pior do que nós estamos a passar. E eu creio que, numa análise, sobretudo para quem tem preocupação, não é? Vai lá com, na sua análise, introduzir elementos antropológicos, não é? Que permite, de alguma forma, perceber as etapas do desenvolvimento, não é? Social e comunitário, etc, etc, etc. Portanto, nós estamos a passar por uma fase de crispação, de ausência de consensos, de não aceitação de diferença. Eu caracterizava isso como um estágio do nosso desenvolvimento, porque daqui a 50 ou a 100 anos, vamos certamente estar num estágio completamente diferente. Mas tem que ser assim um prazo tão longo? Não será possível encurtá-lo? Os ciclos de desenvolvimento, sobretudo da humanidade, da humanidade, se formos ver como as civilizações cresceram, como chegaram a pugeu e como se entraram em divino e algumas civilizações desapareceram. Portanto, vamos ver que as coisas não são assim de forma, portanto, linear. Há um processo de crescimento. E eu acredito que nós estamos num processo de crescimento. E é como o desenvolvimento infantil. Se formos ver a criança, à medida que cresce, há momentos em que torna-se refilona. não quer que se lhe faça, portanto, isto ou aquilo. Depois cresce, começa a ser mais sociável e até ficar adulto e interiorizar, por assim dizer, a existência do outro. Portanto, o processo é como é que é dizer? Em termos de evolução das sociedades. repete-se de alguma forma o crescimento individual. De alguma forma. Não é? Darias? O que eu diria é que imagina uma criança que é criada por pais que amam, que têm dinheiro para lhe dar comida, têm dinheiro para lhe dar saúde e que lhe põem numa boa escola. Outra criança que tem pais violentos, sem recursos, para lhe dar escola, saúde ou comida. As duas crianças têm desenvolvimentos completamente diferentes. Ou seja, o que nós fazemos com este país enquanto cidadãos é que determina onde ele vai. O processo de crescimento... O contributo desta geração? Não, de todas as gerações. O crescimento do país não é uma coisa alheia a nós. É uma coisa que depende das nossas mãos. Portanto, não é uma criança que cresce tosinha na selva. É uma criança que ou cresce numa casa que lhe educa e que lhe leva a bom tom, ou que cresce numa casa que lhe negligencia e que não lhe leva a bom tom. Falemos da educação, por exemplo. Os indicadores mascaram muita coisa. Falemos da educação. Quando houve a abertura política, o Cabo Verdeano sempre dependeu muito da educação para a sua mobilidade social. Desde o tempo colonial. Nós éramos aquela colónia que não tinha quaisquer recursos, tinha uma agricultura extremamente pobre. Onde é que nós encontrávamos a saída? Na escola, na administração colonial. aqui e nas outras colónias portuguesas às vezes até em Portugal. Portanto, nós sempre entendemos, nós sempre fizemos essa equivalência entre a educação, ele tem escola, tal pessoa tem escola e aquilo que é a mobilidade social. Portanto, é muito fácil enganar um povo, principalmente analfabeto, com um edifício. Portanto, nós falamos de indicadores, nós falamos que o percurso, o povo tem que se educar, etc. Mas quando tens um governo que de forma maliciosa sabe que tu não tens, se os pais estão analfabetos, como é que eles vão julgar? Como eram em 75? Como eram em 80? Como eram em 85? Como é que eles iam julgar a qualidade da educação? Portanto, tu sabes que tu podes enganar o cidadão, principalmente depois da abertura política, tu sabes que tu podes satisfazer o cidadão com o edifício e professores formados à pressa. Isso reduz a desigualdade social, não aumenta, porque os meus filhos vão para a escola privada. Percebes? Portanto, nós temos que parar com essa linearidade. O doutor José António dos Reis disse que o que nós fazemos aqui é narrativas, que cabe às faculdades investigar. Então sim, então investiguemos, então não sejamos tão superficiais com as nossas análises. O que nós temos é um país sim, ainda em crescimento. Dizendo a Rosela, mas estou de acordo com ela, quando nós tivemos, nós temos uma péssima história no aprendizado da cidadania. Nós tivemos o domínio português durante 500 anos que não lhe deixou desenvolver e tivemos um partido único durante 15 anos que lhe matou completamente. Portanto, o que nós tivemos foi durante muito tempo uma incapacidade de fazer qualquer coisa que se assemelhasse à cidadania. O que nós continuamos a ter é um Estado que nos reduz a nossa capacidade de cidadania ao mínimo. Portanto, o Estado não está no crescimento de uma criança normal. Nós estamos a tratar o nosso Estado como se ela fosse uma criança negligenciada, uma criança reprimida, uma criança mal educada, uma criança sem escolarização e uma criança sem hospital. Isso é que está a acontecer. Portanto, o que é que nós temos que entender é que nós não estamos num percurso natural. O que nós fazemos a cada momento, quando o Partido Único reduziu a atividade cívica, quando acabou com as associações, foi profundo. Poderia não ter acabado. E hoje nós teríamos um aprendizado cívico muito melhor. Portanto, nós temos que começar desapaixonadamente, não só a olhar para os indicadores, porque os indicadores mascaram muita coisa. Mais uma vez, o PIB está lá em cima. Quanto dele depende de nós? Quanto dele depende da ajuda orçamental? Saem as ajudas orçamentais, saem as remessas da diáspora. Morremos. Quanto? Morremos. Outra vez, nesta seta, nesta pandemia, morremos. Portanto, nós temos que, não, não são as universidades, nós não podemos desvalorizar tudo o que é que nós estamos a fazer aqui, que é trocar narrativas para que o povo entenda lá em casa qual delas é a narrativa certa. Centremos então nos desafios, sobretudo neste contexto que estamos... Permite-me, por favor, voltar a um ponto que o Dr. José António falou, que não se muda uma cultura com decreto. absolutamente da corte. Muda-se com práticas e com leis, porque precisas ter leis para normatizar a vida. E eu acho que em Cabo Verde... E com educação. E com educação, claro. Não da nossa. Mas, repara uma coisa, eu em Cabo Verde, eu gosto muito de analisar essa nossa situação política, esse bipertidarismo, que eu acho que é o seguinte, nós, a melhor definição que eu já ouvi sobre a situação política que em Cabo Verde foi feita pelo Onésimo Silveira numa conferência, quando ele disse PICV e MPD são gemes ciamenses. E quando eu estive numa conferência que pegaram o representante do PTS que diz assim, o MPD é a ala do PICV. Traduzindo em miúdio, o que é que quer dizer? Nós temos partidos que se revezam no poder e mantêm as práticas. As práticas que têm que ser completamente diferentes. Então, nós temos uma sociedade órfã de cidadania porque as práticas reduzem. As práticas vão se reproduzindo, não é? Enquanto nós tivermos nós temos uma democracia que é muito bem referenciada sobretudo neste espaço onde nós estamos inseridos que é a África Ocidental. Temos patamares incríveis mas nós, Cabo Verdeanos, é que temos que ver o que é que está a acontecer com a nossa democracia. A qualidade da nossa democracia. A qualidade da nossa democracia é se mascarar essa fantasia que nós criamos e que nós sabemos que temos um contexto até em termos de cultura política democrática praticamente zero porque há muito medo. Nós sabemos que há represálias sim porque muitas pessoas dependem muito do Estado e as represálias podem vir de forma mais pequena. Enquanto esses dois partidos com gente a liderar não mudar de prática para a gente ver não, este é diferente do outro. Continua-se. Repara, nós estamos a falar em crise e a apelar à comunidade internacional e aos imigrantes para nos ajudar. Mas entretanto a gente pega todas as câmaras municipais de Cabo Verde todas as... a gente diz não, não pode ser um país com problema de crise. É isso que eu estou a dizer. Quer dizer, é todos os arcos é a Assembleia Nacional é a Presidência de República é o governo. Todo o mundo, quer dizer, a gente fica a pensar que vivem duas realidades. Está difícil sim, mas para aquele Cabo Verde que tem uma dificuldade e eu acho que, olha, o Estado deve ser o primeiro promotor do desenvolvimento em termos de não, não para tomar o papel como sempre foi, mas no sentido de acabar com a pobreza. repara, eu ficava indignada quando eu pegava o BO, eu via gente a sair com reforma de 300 e tal contos e esse mesmo Estado dá uma pensão de sobrevivência de 5 mil. Eu acho isso um escândalo. Ou então mesmo termos gente a ganhar 13 mil escudos se a gente for dividir o número de horas que ganham por... o número de horas que trabalham por dia, tem gente a ganhar 6 escudos por hora em Cabo Verde. Então, tu tens que fazer um apelo nacional onde essa elite que tem mantido a máquina, eles vão ter que fazer concessões. Tu, para desenvolveres um país, tu tens que ter uma elite progressista. Quer dizer, eu tenho que deixar de ganhar para todos poderem ir. E neste tempo de crise que vivemos para todos poderem ter direito. É como disse um taxista a dia, eu num táxi, ele disse assim, minha senhora, é o seguinte, o primeiro-ministro disse que todos temos que fazer esforços, mas repara, estamos num mar onde? onde uns estão num iate com champanhe francês, moé e chandó, com lagosta. Outros estão no mar completamente sem roupa, sem boia. Eu estou a dizer que o processo de Cabo Verde, o processo de desenvolvimento de Cabo Verde não pode ser tributado só à classe política. Nós todos temos que comprometer com isso, mas todos têm que fazer sacrifício. E esse sacrifício tem que ficar à vista de todos. E quando eu digo que a partir de 99 mudamos, é porque, claro, podem dizer que aquele pessoal era mais com uma postura diferente, sim, mas há uma postura assim de Cabo Verde progrediu imenso com 91, todos os indicadores indicam, não pessoas com água em casa, gente com luz, é a partir de 91 que passamos a ter mulheres na política, indicadores que estão ali, nós falamos de evidências. Agora, há sim uma diferença na forma de liderança e isso impacta, a meu ver, no nosso processo. falamos então dos desafios. Neste contexto difícil que estamos, como é que perspectivam o Cabo Verde, sobretudo se a guerra, Deus não permita, se a guerra na Ucrânia não terminar já, na situação em que estamos com a escalada de preços, não tem como fazer a atualização salarial porque o governo também não tem cofres e o povo já não pode consentir mais sacrifícios, quais acham que seriam neste caso, já que não temos muito tempo, os desafios mais prometes que temos pela frente. Começava por si, Jean-Antonio. Eu acho que, eu acho que, inclusive, pegando no discurso produzido, no discurso produzido a 5 de julho por diferentes partidos, o presidente da República, o presidente da Assembleia, todos tocaram numa coisa, portanto, há uma situação de crise no país e há necessidade de haver um entendimento, de haver como que a contribuição de cada ator político no sentido de se ultrapassar esta situação. eu penso que, sobretudo, relativamente àquilo que o presidente da República disse de um junta-mão, faltou dizer, e eu advogo isso, da necessidade de um acordo político-social para os próximos 3, 4 anos. os próximos 3, 4 anos para que haja, portanto, uma grande frente unida no sentido de fazer face à situação que temos. Eu acho que em Cabo Verde, ainda, e se calhar também nos Estados Unidos isso não existe, mas Cabo Verde precisaria de um acordo de longo prazo em termos de pacto político-social, como Maurícias fez, no sentido de todos remarem na mesma direção. Porque esta ruptura a cada ciclo eleitoral também complica tudo. Inclusive, alguns podem achar que seria suspender a democracia, mas eu acho que para situações excepcionais devemos optar também por soluções excepcionais. E eu não ficaria de todo falar com algum preconceito se se avançasse para uma grande coligação, MPD-PICV, para realmente haver, por assim dizer, um programa conjunto de alavancar o país para os próximos dez anos. Acha que seria possível isso? Seria o chamado compromisso histórico. Isso depende dos atores políticos. Pois. mas, se seguirmos exemplos... Mas, aí está, seria a tal situação de colocar o povo acima de tudo, né? Se seguirmos exemplos de alguns países, por exemplo, a Alemanha pós-reunificação. E o SPD e o CDU abandonaram, por assim dizer, as suas capelas para se unirem num projeto de alavancar a Alemanha. O compromisso histórico na Itália também deve servir de referência. A questão é, de facto, colocar os interesses do país acima de tudo. E se as necessidades do país requerem uma solução do tipo, por que não os atores políticos em nome dessa necessidade do país assumirem, portanto, esse tal compromisso histórico? Rosário. Eu, na sua opinião, como é que ultrapassaríamos toda esta situação? Nós teríamos que deixar de ser ingênuos e acreditar, em primeiro lugar, que a mudança vem, como disse a Roselma, de quem está a comer lagosta e a beber moe chandó. Nós não podemos esperar que quem viva bem seja a origem da mudança. É ridículo, é estupidez, enquanto cidadãos, nós esperarmos que quem está bem nesse sistema vai ser a origem da mudança do sistema, portanto, não vai. É ridículo nós esperarmos de quem, durante a pandemia, impulsou um governo de 28 membros, cada um com o seu gabinete, que, durante a pandemia, impulsou institutos completamente supérfluos, cujos salários conjuntos do Conselho da administração, rondavam uns mil contos por mês. Como é que alguém quer que eu seja ingênua o suficiente para acreditar que estes governantes podem algum dia ter o país em mente? Porque se tivessem, não teriam feito isto. Não é preciso um acordo histórico para nós percebermos que 28 membros no governo não é aquilo que se precisa agora. Por outro lado, nós não somos Alemanha, porque se fosse na Alemanha, o povo estava na rua, assim que o primeiro-ministro anunciasse 28 membros do governo em plena economia, Boris Johnson na Inglaterra caiu porque deu uma festa quando a Inglaterra estava a sofrer Covid e mortos. Mas aí está, é a tal tiranaria que nós não temos. Portanto, até isso acontecer, mas isso é que nós não estamos a entender, a ingenuidade de esperar que a mudança parta do privilegiado. É ridícula. A mudança vai ter que partir de um povo que, tal como o povo inglês, quando vê que está a morrer nos hospitais, e Boris Johnson está a dar festinhas no número 10, sai à rua e obriga a pessoa a descer do poder. Nós, o que é que nós fazemos? Resmungamos. Apá, pessoal, tal, 28, governo boa, não sei o quê. Resmungamos nas redes sociais. Nas redes sociais. Portanto, o que nós temos que acontecer... a capa do perfil fazes. Mas a solução, a solução. Se não se importa. A minha solução é nós continuarmos... A criticar? Sempre. Eu gostaria de terminar uma frase. se o doutor José António dos Reis, que já falou tanto e tão pausadamente, me permite-se. Bom, o que eu acho que a solução é? É gente de bem promover o aumento dessa cidadania. É nós analisarmos o passado com verdade. É nós analisarmos o presente com verdade. É nós deixarmos de ser crianças ingênuas e resmungar nas... Governo tem que espiar para o povo. Porquê que o governo haveria de olhar pelo povo? Porque está escrito na Constituição. Quando é que está escrito na Constituição levou alguém a fazer uma coisa? O assassinato é proibido, o homicídio é proibido, as pessoas deixam de matar umas às outras. Não. A lei é importante para regular a sociedade, mas ela não é suficiente. Portanto, o que nós precisamos é cidadania. mas quando eu falo de cidadania é dizer que, obviamente, o PICV que governou como governou durante 15 anos, onde o senhor primeiro-ministro, que era o José Maria Neves, não tinha a mesma perspetiva de liberalismo. Lá, o Estado podia interferir à vontade na vida do cidadão. Agora, como presidente da República, o Estado não deve interferir. Portanto, nós temos que ver, para além do político, que muda de discurso conforme o cargo e as conveniências, que muda de discurso conforme os seus interesses corporativos e bater na mesma tecla e a comunicação social ao proporcionar este tipo de debate, está a contribuir precisamente para isso. Para que o pessoal lá em casa consiga perceber qual é a narrativa certa, qual é a narrativa idónea. É isso a que tem a acontecer. Quando é que nós vamos sair à rua quando o governo fizer a geneira como faz sistematicamente há tanto tempo? Não sei. Mas é nesse momento que nós poderemos enfrentar os nossos desafios sozinhos, sermos a mão estendida ao exterior. E é só nesse momento. Rosália. Eu, por acaso, essa visão que a Rosália diz que é meio idealista, eu a tenho. Que é o seguinte, eu acho que o grande desafio é a solidariedade que tem que começar aqui dentro. São os cabo-verdianos que primeiro têm que ser solidários com os cabo-verdianos. Eu acho que, como disse o Dr. José António dos Reis, um país é como um indivíduo. Com 47 anos, eu acho que a pessoa já não pode estar na casa dos pais a pedir. Que é o que Cabo Verde tem feito. 47 anos, tu tens que começar a pagar as tuas próprias contas. E não há qualquer coisinha a pedir socorro e depois vai todo mundo para Dubai para fazer uma exposição que ninguém vê qual que é a utilidade daquilo. Quer dizer, nós temos que ter o senso de prioridade neste país. Algum dia, a ficha tem que cair. Agora, eu acho que o desafio maior está é nessa elite. Quer situação, quer governo, quer oposição e de todos os três poderes porque eu acho que o sacrifício tem que ser para quem tem mais. Nós não vamos pedir para uma empregada doméstica que ganha 15 mil escudos para fazer sacrifício. Sacrifício, olha, no WhatsApp estávamos a fazer uma brincadeira de qual que seria o grande caminho para Cabo Verde sair dessa crise. Começamos a indicar as medidas. Eu indiquei logo pegar todos esses contratos de gestão e tirar 30%. Tira 30% de todo mundo que está com contratos de gestão. Pega as grandes pensões de Cabo Verde como a FM mandou Portugal agora fazer, atribui taxa a esses grandes reformas, a essas grandes pensões e começa a canalizar. Eu não estou a dizer para o coitado porque coitados são vários, mas cria, sei lá, um programa que fomenta, não estou a dizer assistencialismo que sou contra, mas quer dizer, o grande sacrifício tem que vir quem que tem mais, não quem que tem menos, não quem que tem pouco. E eu acho que o sacrifício tem que ser geral. Inclusive para mim, uma servidora pública até que nível 2 que ganha 74 mil escudos, está a ver? Que assim, eu não quero aumento salarial, mas eu quero que o sacrifício seja para todos. Não posso exigir sacrifício por uma grande maioria e depois o resto ficar como se o país fosse Suíça. que é essa grande realidade da nossa pátria. Infelizmente, o nosso tempo esgotou. Já não temos mais tempo para continuar esse debate que daria panos para a manga, mas é o que temos. Muito obrigada aos meus senhores aqui presentes pelas vossas mobilidades. Esperamos ter contribuído com alguma coisa para resolver os problemas que o país enfrenta. O país é de todos nós, temos todos que contribuir. assim lá em casa. Muito obrigada pela companhia. Boa noite. Voltamos na próxima quinta-feira com outro tema e outros convidados. Até lá.